E aí pessoal, aqui é a Dani Neves e nesse vídeo eu vou te mostrar como criar as extensões do Google Ads e os anúncios responsivos de pesquisa. Então eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador cinco extensões. Extensão de preço, extensão de promoção, de frase de destaque, snippets estruturados e site link. Pra que serve tudo isso? Serve pra deixar o seu anúncio mais chamativo. Quando ele fica mais chamativo, a tendência é que as pessoas cliquem mais nele e isso aumenta o índice de qualidade da sua campanha também. Ou seja, pra resumir, você vai vender mais. Então vamos lá, vamos pra tela do meu computador que eu vou fazer tudo passo a passo com você agora. Beleza, então vamos lá. Quais as extensões que a gente vai criar hoje? A gente vai criar cinco extensões. Frase de destaque, snippets estruturados, preço, promoção e site link, tá? E além dessas extensões, a gente vai criar o anúncio responsivo de pesquisa. Então vamos lá, a primeira extensão que a gente vai criar é a extensão de frase de destaque. Aí pra isso, você vai lá na sua campanha, você clica aqui na barra lateral em extensões e você clica nesse maisinho aqui que a gente vai selecionar qual extensão que a gente vai adicionar. Então a gente vai clicar aqui em frase de destaque. E onde a gente vai se basear pra pegar essas frases de destaque, pra pegar essas extensões? A gente vai usar a própria página de vendas do produto. Então a gente vai lá na página de vendas e vai descer aqui e olhar o que a gente encontra de mais importante. Então você vai analisar a página de vendas e ver tudo o que você encontra de mais impactante. O que for melhor pra você pegar e colocar nas suas extensões. Então você pode colocar, por exemplo, garantia de sete dias, compra segura. Se eu não me engano, eram dez bônus. Então você coloca aqui dez super bônus ou dez bônus incríveis. Você pode analisar e ver o que você acha que fica mais impactante. Valor promocional. E aí aqui tem um detalhe importante. Aqui você pode adicionar, clicando aqui, adicionar quantas frases de destaque você quiser adicionar. Tá vendo? Você pode colocar várias. Porém, é interessante que você não coloque nada irrelevante. Por que isso? Porque o Google, ele vai escolher aleatoriamente qual que ele vai mostrar. Se você colocar vinte, ele não vai mostrar as vinte. Ele vai mostrar algumas só. Então não faz sentido você colocar, por exemplo, vinte extensões e só quatro relevantes de verdade. Porque é possível que ele não mostre nenhuma relevante e só mostre as extensões irrelevantes. Então eu sugiro que você coloque poucas extensões, mas as melhores, as mais impactantes que você encontrar na sua página de vendas. E aí o Google, independentemente de qual que ele escolha, ele vai escolher uma muito boa. Beleza? Então eu vou deixar essas quatro aqui. E aí aqui do lado você pode visualizar como que o Google vai mostrar o seu anúncio. Olha, essa é a visão do celular. Se você clicar aqui nessa setinha lá para o lado, vai mostrar como que fica no computador. Olha como fica muito mais legal. Beleza, então agora para finalizar aqui é só você clicar em salvar. A nossa próxima extensão é snippets estruturados. E é bem parecido também com a frase de destaque. Então para você adicionar, da mesma forma, você clica aqui e vai em snippets estruturados. Então você pode procurar elementos que você não colocou na frase de destaque. E inserir aqui, acesso imediato, ganhe mais quatro cursos, que é mais um dos bônus que estava lá na página de vendas. Mais de 6.450 alunas formadas. Então da mesma forma você também pode adicionar mais aqui, tá vendo? Olha, pode adicionar outros valores aqui. Porém o mais indicado é que você fique com o que é relevante apenas e não com a quantidade. A quantidade aqui não vai importar muito. O que vai importar é o que você vai colocar aqui dentro, tá? Então eu vou deixar só essas três. E para salvar é só clicar em salvar. Aí aqui em tipo de cabeçalho, você pode selecionar comodidades. Que aí vai aparecer desse jeito aqui, ó. Comodidades. Acesso imediato, ganhe quatro cursos e mais de 6.000 alunas formadas. E aí para salvar é só clicar aqui embaixo em salvar. Então vamos para a nossa próxima extensão que é a extensão de preço. Então de novo você clica aqui no mais. Você vai em preço, extensão de preço. Aqui em tipo você seleciona serviços, sem qualificador mesmo. E aí aqui você vai colocar três formas de pagamento. E vai ficar da forma que aparece aqui no exemplo, olha. Ficar assim, três um do lado do outro. E lembrando que você pode adaptar isso aqui, tá? Da forma que você achar melhor. Então aqui eu posso colocar pagamento à vista. E aí o valor que era 49,90. E na descrição você pode colocar à vista, por exemplo. E aí aqui em URL final é sempre a página de vendas. Sempre que tiver URL final, é a URL da página de vendas do produto. Então a gente vai lá na página de vendas, seleciona a URL, volta aqui na nossa campanha e cola. E vamos adicionar a segunda extensão de preço. Na segunda extensão a gente pode colocar boleto bancário. Aqui o valor, a gente coloca o valor do produto, 49,90. Aqui também sem unidade, porque é à vista. E a descrição você pode colocar pagamento via boleto. Aqui novamente a URL final. Essa URL final para dispositivos móveis não precisa colocar nada, porque é opcional, tá? E aqui na terceira a gente pode colocar cartão de crédito. E a gente pega lá na página de vendas o valor parcelado. 5 de 10,74. A gente coloca aqui então 10,74. E aqui a gente pode colocar assim, por mês. Descrição a gente pode pôr pagamento parcelado. URL final novamente. Aí você desce um pouquinho mais e clica aqui em opções de URL. Aqui você vai colar o seu link de afiliado. Então sempre que tiver URL final, é a da página de vendas do produto. E sempre que tiver modelo de acompanhamento dentro de opções de URL, você coloca o seu link de afiliado. Agora vamos ver como que ficou aqui do lado. Assim é como fica no celular. E assim é como fica no computador. Para deixar um padrão, eu vou deixar a primeira da mesma forma que eu deixei as outras. Então eu vou colocar aqui, pagamento à vista. E aqui em cima eu vou deixar só à vista. Beleza? Então agora é só você salvar. A próxima extensão é a extensão de promoção. E ela é muito boa também, ela chama bastante atenção. E ajuda muito a fazer venda. Então você clica no mais. Você procura ela aqui. E aqui você pode colocar tanto em percentual. Como por exemplo, 30% de desconto. Ou o desconto exato. O valor exato do desconto. Eu vou colocar o desconto exato. Porque nesse caso é bem alto. Acho que fica 248 reais de desconto. E chama bastante atenção. Olha aqui do lado. Fica assim, 248 reais de desconto. E aí aqui em item, você coloca o nome do produto. Maquiagem perfeita. Se couber curso antes, fica melhor. Mas no meu caso aqui não cabe, tá? Por isso que eu vou deixar só assim. Então aqui novamente você coloca a URL final. Aqui em opções de URL, você coloca em modelo de acompanhamento. Seu link de afiliado. Vamos ver como que ficou. Fica assim, ó, oferta 248 reais de desconto em maquiagem perfeita. Fica bem legal, né? Então vamos lá, vamos salvar. E vamos pra nossa última extensão. Que é a extensão de site link. Aí você clica aqui no mais. E é a primeira extensão que geralmente aparece. Então são quatro que vão ficar assim, olha. Bem chamativa mesmo. Seu anúncio vai ficar maior com essa extensão aqui. Então de novo você vai colocar o que de mais importante tiver. Lembra que tem bônus? Então eu posso colocar bônus incríveis. E aí esse é o título, como vai aparecer aqui. E aqui é a descrição. A descrição tem que ser relacionada ao título. Então aqui eu vou colocar inscreva-se hoje e ganhe bônus. Dez bônus mais quatro cursos. Aí aqui de novo a URL final. Aí na dois a gente pode colocar garantia de sete dias. E complementar aqui. Então você pode colocar assim. Sete dias de garantia incondicional. Seu dinheiro 100% de volta. Aqui novamente a URL final. E aí aqui tem um detalhe. O Google agora ele não está deixando colocar a mesma URL aqui na extensão do site link. Então você vai traquear o link. Lembra? Do código de rastreio. Então você pode vir aqui no segundo link e colocar assim. Interrogação. SRC igual extensão garantia. E aí o Google deixa. Beleza? Então é só fazer isso que aí dá pra passar. No site link 3 você pode colocar compra segura. E complementa. Pagamento 100% seguro. Via maior plataforma do Brasil. Não coube. Então vou deixar só assim. Via maior plataforma digital. Vou tirar via. Vou colocar pela URL final de novo. Você vai ter que traquear aqui. Então eu posso colocar. Interrogação. SRC igual extensão compra segura. Aí no site link 4 você da mesma forma vai buscar o que tiver de mais relevante pra você colocar. Então eu já coloquei bônus. Eu já coloquei garantia. Já coloquei compra segura. E vamos ver o que eu posso colocar aqui de mais importante. Posso colocar aqui acesso vitalício. Ou acesso imediato. Então você pode colocar aqui acesso imediato. Acesse imediatamente após a compra. Acesse de onde quiser. Aqui de novo a URL final. Interrogação SRC igual extensão. Acesso imediato. Aqui você clica em opções de URL do site link. E cola o seu link de afiliado de novo aqui em modelo de acompanhamento. Não pode esquecer do link de afiliado aqui tá. Porque por exemplo se a pessoa clicar aqui em acesso imediato. Fechar a compra por esse link que ela clicou. E você não tiver colocado o seu link de afiliado em modelo de acompanhamento. Você não vai receber a comissão. Entendeu? Então por isso que é importante. Sempre que tiver opções de URL e modelo de acompanhamento. Você precisa pôr o seu link de afiliado. Aí aqui olha como ficou bem bonito. Bem interessante o nosso anúncio. Fica outra coisa né. Fica outra cara. Bônus. Bônus garantia, compra, acesso imediato. Quando alguém pesquisa no Google por curso maquiagem perfeita. E aparece um anúncio normal. Sem nenhuma dessas extensões aqui. E aparece o seu anúncio. Completinho. Bonito. Bem mais chamativo. Em qual anúncio você acha que a pessoa vai clicar? No seu com certeza. Tá bom? Aí você clica aqui em salvar. E agora a gente vai criar o anúncio responsivo de pesquisa. O que é o anúncio responsivo? O anúncio responsivo é aquele que o Google ele combina vários dados que você dá pra ele. Vários títulos, várias descrições. De uma forma aleatória até encontrar a melhor combinação pro usuário. Então é por isso que o ideal é você não iniciar a campanha com anúncio responsivo de pesquisa. Você só incluir esse anúncio responsivo depois que a campanha já tiver tido muitos cliques. Até vendas. Por quê? Porque aí o Google vai ter mais dados de quem compra esse produto. Do padrão de pessoa que compra esse produto. E vai poder fazer combinações melhores. Mais assertivas pra essas pessoas. E além disso você vai economizar dinheiro. Porque o Google ele mostra mais o anúncio responsivo de pesquisa do que os anúncios de texto. Se ele não tem dados ainda das pessoas, do padrão de pessoa que compra o seu produto. Ele vai sair mostrando muito esse anúncio responsivo pra pessoas desqualificadas. Entende? Então o ideal é que você deixe o Google primeiro coletar bastante dados. E depois insira na sua campanha o anúncio responsivo de pesquisa. Pra ele otimizar essa campanha e já entregar esse anúncio pra quem realmente compra esse produto. Então vamos lá. Pra criar o anúncio responsivo você vai aqui em anúncios e extensões. E clica em anúncios. Aí você clica em mais. E clica aqui em anúncio responsivo de pesquisa. Você seleciona o seu, sua campanha. E aí o anúncio responsivo, enquanto você for criando ele aqui. O Google vai te mostrando do lado qual é a nota dele. Então ele vai te mostrando, tá ruim, tá bom, tá na média. O ideal é que você vá fazendo até o Google mostrar aqui pra você que tá excelente. Então você vai colocando. E aí, outro detalhe importante aqui, é você não repetir os títulos. Porque não faz sentido, você concorda? Se o Google vai combinar, ele pode combinar um título com o mesmo título. Uma descrição com a mesma descrição. Então faça diferentes pro Google poder combinar da forma correta aí, sem repetição. Então aqui, ele já puxou os títulos do anúncio que eu criei. E eu vou criar outros títulos aqui. Posso colocar várias coisas, tá? Vai da sua criatividade. Faça a sua inscrição agora. E já vai mudando aqui do lado, tá vendo? E é sempre bom colocar no título, por exemplo, chamada pra ação. Faça a sua inscrição agora, inscreva-se já. Preço pra afastar os curiosos que só querem saber o preço. Então, por exemplo, 5 de 10,74, tudo isso é bom colocar nos títulos, tá? E aí, se te faltar ideia, você volta na página de vendas de novo e vê o que tem aqui. Acesso Vitalício, desconto de 80%. Olha, já apareceu excelente aqui, tá? Mas aí, você ainda vai colocar as inscrições aqui. Então, vou colocar umas três inscrições aqui pro Google poder combinar. Faça a sua inscrição agora no curso e ganhe 10 bônus incríveis. Mais garantia de 7 dias. Não cabe. Vou deixar assim mesmo. Então, beleza. Já tá excelente aqui. E aí, olha como ficou aqui o anúncio. Bem legal. Então, beleza. Eu vou clicar em opções de URL do anúncio e colocar o link de afiliado aqui em modelo de acompanhamento. Copia o link aqui. Volta aqui e cola. E aí, é só clicar aqui em salvar anúncio. Beleza. Então, agora a gente tem aqui um anúncio de texto e um anúncio responsivo. O ideal é que fique, então, dois anúncios de texto. Assim que você criar a sua campanha, você já cria esses dois anúncios de texto. E o anúncio responsivo depois que a sua campanha já estiver no ar, já estiver rodando e o Google já tiver coletado dados. Então, é isso. Eu espero que tenha te ajudado, que você tenha gostado. E deixa aqui nos comentários a sua dúvida que eu vou fazer questão de te responder. Um beijo e até o próximo vídeo.